20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 30. 1930. 1930. Aí em 48 eu vim morar aqui. Essa casa, olha. Que agora tá... Vai ser desmanchada, né? Tá caindo. Olha só. Ela tá... É um casarão bem antigo. Olha só o telhado dela. Muito legal mesmo. Que eles faziam, né? E ela é feita... Ela é... Os primeiros imigrantes, né? Da Alemanha, né? Que vieram pro Brasil. Schmidt. Schmidt. Ué, o meu sobrenome, né? Schmidt. Eu também o meu nome, o sobrenome é... Eu sou machado por parte de mãe. E registrado machado, mas o meu pai é Schmidt também. Olha só que legal. Muito legal. Vamos ver mais alguma coisa da casa aí. Vou mostrar aqui na parte de dentro. Da casa. Olha, aqui tem dois sofás, ó. Super antigo. E... Aqui dentro tem umas coisas que eu vou tentar... Mostrar. É... Nada dura pra sempre. Eu sempre falo isso, né? Sempre... Aham. Olha só que legal. Aqui tem um vidro antigo. Legalzinho. Olha que jarinha legal, a pena. Olha que jarinha legal essa, ó. Legal, né? Tem umas coisas antigas aqui dentro. Um carrinho. Esse carrinho, olha só. É um carrinho antigo de criança, né? Legal. Olha só que carinha legal. Olha a Zerodinha. 50 anos. 50 anos o carrinho. Que legal. Não tinha visto um carrinho assim ainda. Muito legal. Olha a Zerodinha ali embaixo, ó. Legal. Ele tem uma cama, ó. Cama super antiga. Olha ali em cima da cama, uma boneca. Olha isso. Ele é louco. Deixa eu ver aqui. E aqui, outra cama também, ó. Antigaça também, já aqui dentro da casa. Super antiga mesmo. Muita coisa antiga aqui dentro. Até um espelho tem ali. As outras coisas. Deixa eu mostrar aqui desse lado aqui, da casa. A casa tá caindo. Já esse barulhinho que vocês estão escutando é de choque, tá? Da criação. Olha o fogão ali também. Tá caindo já. O fogão aqui. Olha só. Legal, né? E aqui tem um televisor antigo também. Um fogão antigo. Muito legal, né? Faz com o tempo, né? Nada dura pra sempre. Olha aqui, tem outra câmera pra ser outro quarto aqui, ó. Aqui tá caindo também. Na parte de baixo com um banquinho, olha. Deixa eu mostrar aqui no outro lado. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui no outro lado. Olha só. Olha aí. Quanta coisa tem aqui, ó. Show, né? Ali tem uns... Aqui. Umas tigelinhas antigas ali, ó. Bem legal. Pra quem curte, ó. E aqui dentro da casa tem um... Aqui dentro do quarto, mais uma beliche antiga. Beliche. Olha só isso aqui. Mais um... Mais um... Bercinho de criança. A beliche aí também. Uma bagunça aqui dentro do quarto. E essa parte aqui tem um negócio de carro. Olha só isso. Um hackerzinho antigo. Legal, né? E ali tipo de um negócio de penteadeira. E ali outra. Penteadeira lá também. Muito legal, né? Essas casas... Olha lá em cima tem uns quadros. Olha aquele quadro lá. Legal. Vou mostrar pra você aqui algo que eu vi aqui. Olha só. Esses brinquedinhos aqui que legal, ó. Carrinho. Banequinho aqui. Legal, né? Legal isso aí. Esse batia o tambor, né? Umas garrafinhas de Coca-Cola daquelas pequenininhas. Tem duas aqui. Legal. Espelho bem antigas. Olha só. Vamos seguir aí dando uma olhada. E até as taipas aqui. Olhamos do lado de dentro da casa já. Quero mostrar aqui do lado de fora. Até essas taipas, ó. Bem antigas que eles faziam, né? Tudo com a mão. Olha só que incrível isso aí. Bem legal, né? E aqui tem um... Que é do lado de trás da casa, ó. E aqui tem um tacho também já. velho, né? Que não presta pra nada. E aqui é a parte de baixo da casa. Olha só pra isso. Olha a parte de baixo. Tá tudo caindo já. Isso aí tá bem antiga, né? Olha o tamanho desse... Dessa árvore aqui também que tem ali, ó. Olha só. É uma floresta aqui já. Vegetação. Tomando o lugar dela de novo. E ali a casa tá caindo, ó. Olha só a caixinha aqui de alemãozinho. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Essa parte aqui... Isso aqui fazia parte de um alambique da casa. E olha a quantidade que tem de vidro aqui, ó. Esses vidros de conserva. Tem um pouco de cuidado antes de caminhar aqui. Olha só a quantidade de vidro que tem aqui. Só que... Observação, são tudo vidros... Mais novos pra conserva mesmo, né? Aí... Olha só a quantidade. Tem de ver que deu um ventaval, ó. Tinha... Aqui era um alambique, ó. E deu um vento, caiu o telhado. Quebrou tudo. Quebrou tudo o telhado. E aí se perdeu tudo isso aqui. A gente vai dar uma olhada aqui dentro. Ver se eu encontro alguma coisa. Que eu acho legal aqui. A parte do alambique também, ó. Eu tô aqui. Encontrei esse garrafãozinho que eu achei legal. E achei esse vidro aqui, ó. Mas tem muito, muita quantidade de vidro aqui. E o prejuízo que tem com o vento aqui, ó. Ele foi super grande mesmo aqui. Vou mostrar mais ali assim. Eu tô vendo mais umas garrafas. Eu vou mostrar pra você ali. O que mais eu encontro aí. Só que incrível. Isso aqui era o... Os rótulos, ó. Que era colocado nas garrafas. Isso aí é super antigo porque é de mil... Novecentos e quarenta e oito. Mil novecentos e quarenta e oito. Olha só. E tem várias aqui, ó. Junto aqui. Muito legal. Isso aí tem muita história. Mais de dois mil novecentos desse aí. Muito legal. Só a quantidade de garrafa que tem aqui, ó. Aqui tem muita, muita quantidade de garrafa, vidro. E até isso aqui. Olha só que pena isso aqui, ó. Olha o tamanho desse garrafão, ó. Enorme esse garrafão. Enorme quebrou aqui, ó. Ali. E aquele lá, ó. Quebrou o bico dele ali, ó. Olha o tamanho disso. Isso aí é de... Cem litros, eu acho. Olha só aqui. Aqui é uma mina. De garrafa porque é... Eles usavam o alambique, né? Olha só. A quantidade. Incrível a quantidade que tem aqui. De garrafa. Vou continuar olhando. Olha só aqui, ó. Isso aqui, ó. Fazer a parte do alambique, ó. Ali é ponta, ó. Dá pra ver ali, ó. Desastre aqui. Caiu tudo. Muita garrafa. Muita coisa aqui. Aqui tem um tubo também. Olha só as serpentinas. Estão aqui dentro ainda, ó. Tem os canos de cobre. E aqui eu encontrei... Olha só isso aqui. Isso aqui é um chuveiro, ó. Olha só. É um chuveiro bem antigo. Isso aqui. Olha que legal. E tem umas coisas dentro aqui. Era... Negócio de cavalo, ó. Achei legal. Foi isso aqui, ó. Que é um chuveiro antigo, ó. Olha só. Legal, né? Pra quem curte aí. Chuveiro antigo. Show de bola. Bem legal mesmo aqui. Pena tudo isso que aconteceu aqui. Vamos continuar dando uma olhada. Só que eu peguei que legal que é, ó. Esse vidrinho aqui. Achei muito legal. Um garrafãozinho colorido. Os rótulos. Bem legal o rótulo. Olha só. Que incrível aqui. E esses dois vidrinhos aqui também. Que eu achei bem legal. Muito show mesmo. Então vou inserando o vídeo aqui. Muito legal mesmo. Eu e o senhor aqui, na casa dele. Que nós olhamos todas as relíquias dele. A história dele aqui. Eu só queria que o senhor falasse. Como é que foi a catástrofe aqui. Resumindo a história aqui do teu Alambique. Caiu tudo. Caiu, decaíu. Deu um ventavalo. Um retemunho de vento com chuva. Aí arrancou o telhado. E chapou tudo pra dentro. Em cima das coisas aí. Aí quebrou. Sobrou pouca coisa. Deu um grande prejuízo. Um prejuízo enorme. É, isso aí existia desde 1947, né? 48. 1948. Vocês viram a quantidade de garrafas. Tudo que se perdeu, se quebrou. Isso que fabricava... 1.200 carrafas de cachaça por semana. E esse Alambique do senhor era o único que podia vender por tudo, né? É, por todo o estado do Brasil. Foi registrado na federal. E é registrado na federal. Pois é. E acabou se perdendo tudo. Depois que quebrou tudo, ele desistiu. E a maior parte da cachaça era vendida em Três Coroas e Sander e Igrejinha. É, isso aí é tudo no Rio Grande do Sul, né? Três Coroas, Sander e Igrejinha. Sander e Três Coroas é a mesma hoje, né? Antes não era... Antes era pra ser duas. Na verdade, dois municípios. E acabaram votando. E decidiram que Três Coroas seria municipado. E Sander ficou como um bairro. E Igrejinha. Então deixa um tchauzinho, pô. Os amigos aí. Tchau, gente. É isso aí. Tem mais. É isso aí. Fica com Deus. Foi muito legal o vídeo. E até o próximo. E aí 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 E aí